Olha, você precisa usar isso que tá aqui na minha frente, suporte pra monitor, e eu vou te provar porquê. Mas antes de eu trazer essa prova pra você, aproveita que você tá aqui no nosso canal no YouTube, já curte, deixe seu comentário, compartilha com todo mundo aí que tem o setup, porque, meu amigo, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar disso aqui, tá bom? Chega de conversa, vamos lá. Isso daqui é o suporte pra tela Armstrong, faz parte da coleção Catarina 23 da Elements. Por que que isso daqui é tão legal, gente? Por causa desse braço multiarticulado. Tá, e o que que significa isso? Você pode pegar seu monitor, você joga pra trás, você joga pra frente, vai ser de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, você vem pra baixo, depois ele volta sozinho. Quando a gente instalar um monitor, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso pra vocês, você tem muito mais liberdade, porque você pode colocar a sua tela na vertical, você pode mudar o ângulo. Deixa que eu vou te mostrar depois, eu vou falar aqui da estrutura primeiro. É em alumínio, tá, gente? Material super forte, super resistente. Cada uma dessas estruturas aqui aguenta um monitor de até 9kg, tá bom? Poxa, cara, mas quando eu comprar, eu vou ter que comprar esse com dois? Não, esse aqui é o Duo, mas tem um modelo somente pra um monitor e também aquele que é preto, tá bom? Vai de acordo com o seu setup, se você tiver uma mesa preta, vai ficar legal também, tá bom? O que que é mais interessante aqui também? Mais interessante não, o que que é legal notar aqui e destacar pra vocês? Ele tem um organizador de cabos, ou seja, quando você montar o seu monitor, esse cabo, esse fio não vai ficar espalhado, ele não vai ficar aqui embaixo sujando, poluindo a sua mesa. Você vai poder organizar, vai passar aqui por baixo, depois vai esconder aqui atrás, meu amigo. Além disso, acho que você notou, tem entradas aqui na base do Armstrong também. São duas entradas de áudio e outra de USB-A. Ah, agora eu vou montar o monitor pra você ver como é que vai ficar essa belezinha aqui. Mágica da edição feita, tá vendo, gente, como é que ficou lindona a sua mesa, o seu setup? É pra isso que serve também o suporte pra monitores Armstrong. Mas lembra que eu falei pra vocês que pode deixar a sua mesa muito mais organizada? Eu já vou te mostrar. Primeiro, nota isso daqui. O que que você pode fazer? Você pode mudar o ângulo. Se você quiser trabalhar com o monitor dessa forma, fique à vontade. Nesse outro aqui, eu vou fazer uma outra configuração. E não repara não se eu ficar aqui escondidinho atrás do monitor, que é pra mostrar pra vocês, tá bom? Como é que vai ficar o seu setup. Tá aqui. Um tá um pouquinho mais angulado, o outro tá na vertical. Opa, vou deixar aqui mais retinho possível pra vocês. Tá vendo? Você pode fazer essa configuração aí no seu setup, se for a sua necessidade. E vamos supor que você precisa organizar a sua mesa por conta de uma outra atividade ali em cima. O que que você vai fazer? Pega aqui, puxa esse suporte um pouquinho pra trás. Esse daqui você pode fazer a mesma coisa. Vou ajustar aqui. O monitor vou colocar na vertical também. Pra vocês me enxergarem, pra poder conversar com vocês. Você puxou, subiu um pouquinho. Olha a quantidade de espaço que você ganha. Lembrando que os cabos desses monitores, gente, vão ficar escondidos. A sua mesa fica completamente limpa. Você vai ficar à vontade pra trabalhar aqui. Quer voltar? Pegou? É muito fácil. Voltou em questão de segundos. Não é pesado. E você pode regular aqui na estrutura, tá bom? Aqui tá de um jeito tranquilo pra mim. Mas aqui você tem uma chavinha que você pode regular pra deixar a sua maneira. É muito prático, gente. O objetivo desse suporte é justamente isso daqui. Te deixar livre. Pra trabalhar na sua mesa, no seu setup, da maneira que você quiser. Ah, e sobre montagem. Muita gente pode ficar confusa. Poxa, será que eu vou ter que furar a minha mesa? Se você quiser, sim. Mas o próprio Armstrong, ele traz uma estrutura que você pode encaixar ali na sua mesa. Quando chegar na sua casa, você vender direitinho. Mas é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer sem muito esforço, tá bom? E aí, te convenci ou não convenci? Deixa aqui nos comentários. Gente, eu tenho certeza que isso daqui, se você levar pra sua casa, vai fazer uma diferença danada no seu setup. Eu tenho que frisar, eu tenho que repetir. Você ganha muito espaço aqui na sua mesa, se você quiser fazer isso. Fora a liberdade. Porque do monitor tradicional, você faz o quê? Você só coloca ele um pouquinho pra trás, um pouquinho pra frente. Não consegue fazer muito ajuste. Isso aqui te dá uma liberdade absurda pra você trabalhar, pra sua jogatina, pra você fazer o que você quiser, tá bom? Lembrando, isso aqui é ótimo pra ergonomia, tá bom? Vou até dar uma dica pra vocês. Segundo especialistas, é legal o monitor ficar mais ou menos ali na altura dos olhos, tá bom? Claro que você vai ajustar de acordo com o seu trabalho ali, de acordo com o que você acha mais confortável. Mas tenta manter sempre ali na altura dos olhos. É isso, gente. Se tiver alguma dúvida, vem aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. Porque eu deixei um link desse suporte pra você. Você vai poder escolher qual que é o melhor, esse duo ou só pra um monitor. E tem outros detalhes técnicos também, outras especificações importantes que a gente traz lá, tá bom? Tudo no site da Elements. Lembrando que esse suporte pra monitor, o Armstrong, faz parte da coleção Catarina 23 da Elements, tá bom? Curte, compartilha, comenta e é isso. A gente volta no próximo vídeo. Valeu!